Luizão na área! Tudo bem? Tudo bem? Seja bem vindo a minha casa. Vamos jogar sinuquinha? Vamos fazer. Vai ter um papo? Vai ter um papo jogar sinuca. Ó, sinuca rolando. Ó, isso aqui o que é, Luizão? Mostra aqui pro... Isso aqui é a última esteira que eu joguei, né? Aí, isso, ela foi aberta aqui. Aí, quando eu reformei o meu apartamento aqui, minhas arquitetas da Pátio Macalá e a... Vamos ver se a galera... Era muito maciça a esteira. Tinha que fazer um quadro, assim, homenageando a Copa do Mundo. Elas fizeram isso. Ficou legal, né? Esse daqui, botar nos clubes que você passou. É, forte. É. Uma passo com um. E aqui? Esse quarto aqui tem história, hein? É, aqui tem a camisa que eu... Camisa do pênalti. Do pênalti da Copa do Mundo. É essa mesmo? É essa. Aquele pênalti que você... É, que eu cavei. Dois metros pra fora, não sei se jogou. Cadê, ó. Cadê, ó. Vista para o Brasil. Eles são dois... Campeão da Libertadores duas vezes. Campeão do Mundo do Corinthians. São poucos, hein? Libertadores. Campeão da Copa do Brasil. Campeão Brasileiro. Campeão do Mundo do Povo do Brasil. Minera de Blonde de Atrapa. E essa é a camisa que eu fiz os gols contra a Venezuela. E essa comemoração? Essa batida no peito aí, veio de onde? Esse foi o jogo contra o Botafogo lá no Rio, que eles estavam me xingando pra caramba. Luizão, Luizão. Cabeção, orelhão. Aí a torcida do Corinthians tá chegando, eu faço o gol, começo bater no peito e ficou essa... E aí você começou a fazer essa marca. Tamo junto com o artilheiro raiz. Luizão me chamou pra jogar uma sinuca, um desafio de sinuca. Vamos jogar, mas vamos bater um papo também, né? Vamos jogar, bater papo, botar a conversa em dia, né? Fala um pouquinho do teu canal, que agora você tá com um canal do YouTube. É, meu canal tá com até eu e a Yara Cantoni, né? Chama Bem Posicionados. Yara lá da Band também. É um canal bem... Bem posicionados. Bem posicionados assim. É um canal alegre, que é você entrevistando, né? Tem muitas celebridades assim, que muitas pessoas não conseguem, né? A gente, através do nosso conhecimento, nossa amizade, consegue entrevistar pessoas assim, que muita gente não consegue. Mas é bem descontraído... E vindo de você o pessoal fala, né? É, porque... Tem resenha, né? Nos bastidores, né? A gente é bom de resenha dentro. É bem... Por isso que o canal chama Bem Posicionado, né? É bom dentro e fora do campo. Mas também, quer dizer, você tava sempre bem posicionado, né? É, todo mundo fala, porra, quer... Você fazer aqueles gols, porra, sempre sozinho. Eu falo, é, vai lá fazer, fica lá no meu lugar. E tem as cirurgias que eu tenho. Quantas cirurgias você já fez? É... Eu fiz agora uma de... Foi mais... De joelho. De joelho, foram sete, né? Do perma uma, panturrilha outra... Enguinal... Foram onze cirurgias. Eu achei a primeira pessoa que me barrou. Eu tenho seis, cinco de joelhos. Eu tenho sete de joelhos. É, o último que eu fiz agora foi no nariz, que eu tive de 27, né? Então... Tá acostumado, né? Ah, pô. Tomar aquela anestesia até gostoso. Ih, eu até dou um montezinho pra dormir, ele é tranquilo. Mas, Rei Luizão, voltando lá atrás. Rubinéia. Você olha... Lembra daquele molequinho que gostava de jogar bola o dia inteiro? Você imaginava jogar nos times que você jogou? Ganhar uma Copa do Mundo? Ganhar Libertadores? Ganhar tudo que você ganhou? Cara... Imaginar... A gente... Você achava que era possível? Eu trago sempre o lema da minha vida, assim, né? Que você acredite sempre e não desista nunca. Então, eu sempre acreditei, né? Então, eu sempre fui em busca do meu sonho, né? Porque quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. Eu sonhava assim, cara. Mas eu não sonhei. Esse sonho foi muito grande, né? Foi. Chegou. Atingiu o nível... Foi. Foi um sonho muito grande, né? Que pô, você... Ser campeão já... Eu fui profissional com 16 anos. Eu fui emprestar já com 17 anos. Quando que você chegou no Guarani? Então, meu irmão jogava no Santa Fé, que era no quinto de 2ª Divisão. E tinha um time chamado Xicacá, da cidade, né? Tinha outro cara do Macalé, de Santa Fé do Sul. E eu treinava, jogava no Macalé e treinava com os profissionais do Santa Fé. Ficava, tipo, completando treino, né? E tinha um menino chamado Michel, que um dia ele chegou em mim e falou assim, ah, lá no Santa Fé tem um goleiro chamado Onça. E ele me apresentou pro Martins de Paula, que a dívida é solteira, que infelizmente jogou paraplégio, um estudante de carro, jogava no Guarani. E ele me levou pra fazer teste no Guarani. Poxa, aí o Onça jogava com... Só com uns anos. Eu tinha 13. O Onça jogava com o meu irmão. Falei, Onça, peraí, porra, com todo respeito. Michel, você me perdoa. Falei, eu sou melhor que ele. Como é que ele vai fazer teste? E eu não, né? Aí levou os dois. Aí levou os dois. Eu cheguei no Guarani, treinei a primeira semana. Aí o... Já chegou lá com... Já tinha Djalma, já tinha... Não, não, não. Nem Amoroso, nem Djalma. Aí chegou lá o seu Saru, o diretor, tudo. Eu peguei... Fiz a primeira semana de teste. Meu pai, quando eu fui, pegou dinheiro emprestado pra fazer teste. Meu pai não tinha dinheiro pra pagar passagem. E... Eu fiz a primeira semana. E aí ele falou, ah, pô, você pode voltar em julho, né? Será maio, março? Aí eu falei, não, eu não posso. Porque eu ia pro Flamengo. Um cara tinha visto no Flamengo. Pra fazer teste também? Não, eu ia pra ficar já. Eu ia pra ficar. E aí eu falei, não, não dá pra eu ir, não. Eu queria ficar no Guarani, que é mais próximo da minha cidade. Mas treinou bem? Eu treinei muito bem. Muito. Aí tanto é que ele falou assim, ah, volta semana que vem então. Falei, eu não posso voltar. Infantil, Juvenil? Infantil. Eu falei, eu não posso voltar, porque o senhor falou que eu tinha que voltar em julho. Eu já comprei a passagem de volta. E eu não tenho dinheiro pra voltar. Aí eu falei, não, vai lá e que... Que eu pago as passagens, voltei. Voltei, não treinei um treino, já passei já. Isso foi em maio. Eu já tava na seleção brasileira depois de três meses. Na sub-15, né? Sub-15. Eu tinha 14 anos. Com 15 eu já fui costurar no Juvenil, jogando junto com Amoroso. Com 16 eu já fui profissional. Estreino profissional com 16 anos. Aí profissional, júnior, aspirante e profissional no mesmo ano. Mesmo ano, seguido, né? Sub-1992. A ascensão meteórica ali, né? É, foi uma loucura. Ninguém acreditava. Eu sempre tive personalidade muito forte. É o que eu vi o pessoal do profissional jogando. Às vezes a gente saia pra jantar com o Sarubi, o Sr. Roberto. A gente não tinha dinheiro. Os diretores pagavam pra gente jantar, né? Aí ele falou, mas eu jogo melhor que o Centravante tá jogando no profissional. Eu falei, você é louco? Eu falei, sou louco. Passaram dois, três jogos e eu tava jogando. Impressional. Botaram você pra jogar. Mas você entendia também que você via a qualidade, né? Qualidade. Eu tinha jogado. Naquela época eu tinha um aspirante, né? Eu fiz 15 gols em 15 jogos em 2000. Aí já... Já foi uma... Aí o Japão eu queria. O Beto não vendia. Já começou a... O Betozinho, né? Começou minha trajetória e foi difícil. Até porque o professor do Guarani não foi fácil, não. É, porque você ficou um tempo no Guarani. Eu lembro que na época o Guarani era muito forte, gente forte. Já você, Amoroso, começava a se destacar muito. O Amoroso foi pro Japão. Foi antes. É, o Beto não deixou eu ir. Aí eu fiquei. Aí depois que eu fiz o Brasil em 94, aí poxa, Barcelona, Ajax, Palmeiras, todo mundo não queria. Aí o Beto não vendia, não vendia, não vendia. Eu só fui saindo no final de 95. Com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Aí começou uma nova fase que teve muito sucesso. Você fez muito gol ali, mas foi curta, né? Ah, foram um ano e meio, né? E com seis meses eu tive uma proposta milionária do Real Madrid. Aí o Palmeiras também não quis me vender. Eles tinham pagado 2 milhões de dólares por mim. Eu falei, o Lourenço Sanz e o Pirri vieram aqui e ofereceram um oi. Um salário pra mim milionário aí. Tinha aquela situação da Lei do Paz. Aí eles queriam que eu assinasse. Aí eu não assinei e o Zé Roberto assinou, o Zé Roberto foi. O Zé Roberto foi pro Real Madrid, né? Foi pro Real Madrid e eu não assinei. Ficava com medo de perder o salário. A família era tudo em cima da minha tosta. E a tua família sempre te apoiou? Eu tenho um país maravilhoso, irmão. Poxa, meu pai, aquela família humilde, né? Meu pai era, como eu falo, coveiro. Minha mãe cozinheira da escola. Sempre aquela dificuldade. Meu irmão trabalha na porta de gasolina. Aí eu também trabalhei, fui pra roça, né? Sempre me dando suporte. Porque aquela época era muito difícil, né? A gente morava longe. Não tinha dinheiro pra pagar passagem. A última refeição do Guarani era assim que meia da tarde, né? Imagina. Era uma forma de escoitinho à noite, né? Não tinha. Mas aí depois, o Luizão, pra quem não sabe, conseguiu jogar nos quatro grandes de São Paulo. E é adorado nos quatro grandes. Você tem essa rivalidade? Sair na rua, o corintiano fala mal, te xingar, ou o palmeirense te xingar? Não, não. Todo mundo tinha esse nome aí. Porque eu nunca mexi com a torcida de ninguém, cara. Eu sempre joguei porque eu gosto... Aquela comemoração. É, eu sempre joguei porque eu amo jogar futebol. Eu não gosto de perder, entendeu? Eu respeito todas as torcidas, mas jogo por mim, pela torcida que eu tô jogando. Claro. Então assim, pra mim, quando eu tava dentro de campo, eu falo, ah, você calma, eu falo de campo, eu sou calma. Dentro de campo eu sou capeta. Não tem que fazer tudo, né? Dentro de campo é outra coisa. Então, poxa, eu nunca mexi, é um prazer, sabe? Assim, você ser querido, né? Pelas torcidas, pelo teu respeito, né? E deixa eu te perguntar. Qual foi o melhor atacante que você jogou juntos? Dupla de ataque? Amoroso. A gente tava desde criança junto aí, né? Se convimentava por cima. Por assobio. Eu joguei ao lado de grandes, como o Miller. O Ronaldo. O Edilson. O Donizete Pantera, né? Com o Donizete também fizeram uma dupla muito boa. Fantástica, né? Com o Ronaldo, infelizmente, eu não joguei com ele, porque ele era a reserva dele, né? Quando ele saiu, eu jogava junto algumas vezes. Eu acho que a gente nunca jogou, sabia? É, ele saiu e entrava. É, nunca jogamos junto, não. Nós somos grandes amigos, graças a Deus. Sim, até hoje, né? É a panela ali, né? Muitos. É um cara fantástico que eu tenho muito prazer de ser amigo dele, da família dele. Nós jogamos uma Olimpíada junto, uma Copa do Mundo junto, né? E o melhor momento que você acha que foi na tua carreira? Voltando lá pra trás, assim, você pensa o seu ano como individual, assim, não é? Ah, o time ganhou um monte de títulos lá, mas você teve o melhor ano hoje. Eu acho que 2000 no Corinthians foi um ano fantástico, assim, sabe? Mais até do que no Vasco? Então, você falou pra falar um, né? Acho que você teve muito, né? O Guarani de 94 eu voava, cara. O Vasco foi voando, mas o Corinthians de 2000 foi marcante. Eu era capitão da equipe, cara. Eu, uma torcida ali de jovem, né? Eu tinha 25 anos, né? É... Foi um ano fantástico. Eu lembro uns jogos, assim, memoráveis que... Principalmente a Libertadores de 2000, poxa... Eu não podia sair na rua, cara. E o time? Qual era ali os principais jogadores do time? Ah, poxa, era Rincon... Rincon... Vampetta... Vampetta, que acabou indo pra seleção junto... Ricardinho, Marcelinho, Clé... Marcelinho, né? Jogando muito... E esse vestiário? Como é que... Você, com 25 anos... Ah, eu tinha vestiário de sempre, né? É... Pode ter problema, eu queria ser vestiário sempre. Mas chegava em campo e decidiu, né? Decidiu, pô. Por isso que a gente fala que ele é de uma geração que os jogadores... Todos... Faziam o que tinham que fazer fora de campo, mas chegava em campo e decidiam, né? É... Eu... Poxa, eu não sou seu amigo, cara. Vai jogar sinucão e você contra dois aqui, pô. Tem que ganhar, cara. Pô. Vamos jogar a gente. Poxa... Mas era essa ideia de vestiário. Vamos chegar em campo e vamos ganhar. Vamos chegar em campo e vamos ganhar. E a gente... Pô... A gente sempre tinha. Eu, o Rampetta, que ficava mais apazivando, né? Uma molecada que era... Mas você sempre se deu bem com todo mundo. Você chegava no vestiário e todo mundo se dava bem contigo. Cara, eu nunca... Tinha um ou outro que era mais difícil de lidar? Não, cara. Eu nunca liguei na minha vida com ninguém, porque o senhor foi um cara muito autêntico, muito simples. Se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria na cara, não teria, sabe, ficar... E treinava? Treinava forte? Eu treinava quando também chegava daquele jeito e falava, não vou treinar hoje porque eu tô cansado, mas no domingo você cobra de mim que eu resolvo. Então a minha vida sempre é assim. Sempre direto. Sempre direto. Sempre foi. Eu pulo ontem no lápis, então foi o que eu mais fiz no Rio de Janeiro. Ele chegava lá no... Como é que você tava? Tô morto. Quebrei a noite ontem. Qual foi a melhor cidade que você morou? Eu amo São Paulo. São Paulo, né? Melhor até aqui Rio? Ah, eu amo aqui, cara. Aqui é um paraíso pra mim. Eu adoro Rio de Janeiro, poxa, muito, mas... Sei lá, acho que... Hoje você tá solteiro? Tô solteiro, faz quatro anos separado. Agora tenho meio. Mas eu amo essa cidade. E teus filhos tão morando aqui contigo? Não. O meu filho tava jogando em Ituano, agora vai pro Odax, né? Ficou dois anos lá. A minha filha mora com a... Com a mãe, mas é... Dá até pra ver aqui. Mas ele... Nesse ponto, não tem nenhum problema com a minha mulher. Agora é compartilhada. A gente se dá bem até a página dois, né? Dois. A gente nem se... A gente não se fala uns três anos. Pelo menos vai ser a dois, né? Não tem gente que nem a dois. É, mas deixa... Vamos parar por aí, isso é melhor. Mas os filhos tão aí? Tão sempre. Depois vamos jogar na sinuca? Pode jogar aí. A gente joga pra caramba o vagamundo. Então ele joga comigo e aí você pega o amigo dele. Uma outra é muito ruim. Vamos nivelar. Você é craque. Aí eu pego o teu filho e... Fica bom. Mas a gente se diverte. Que eles tão sempre aqui comigo, cara. Eu amo os filhos. Eu tenho uma relação com eles, assim, muito aberta, muito tranquila, sabe? Quantos anos? O Rocco tem 15, né? Aí as minhas 18. Já vai entrar na faculdade ano que vem. 18 anos de fevereiro. Já tá prestando vestibular. Você sente orgulho, assim, de ver a infância que eles tiveram, que você pode dar pra eles que foi muito diferente da que você teve? O maior orgulho que eu tenho sobre meus filhos, cara, é a educação deles. Sabe? Eles são muito educados. São muito bons. Eles não se explicam com ninguém. São crianças maravilhosas. Eles vêm de casa, né? Eu vêm de casa. Mas, muitas vezes, algumas pessoas, né? Pais, assim, maravilhosos educam os filhos e os filhos vão pro lado errado, né? Sim. O maior orgulho que eu tenho com meus filhos é a simplicidade deles, a maneira deles levarem a vida e o respeito que eles têm por mim. Legal. Qual foi o melhor treinador que você teve? Bom, o melhor treinador dentro do campo foi quando ele chegou. E por que fora do campo, não? Porque fora ele complicava tudo. Disciplinador? Não, não. Disciplinador. Ele arrumava rolo muito. Muito bom. Queria colocar réguas, queria empurro. É, umas réguas que não precisavam, sabe? Mas ele chegava em campo, taticamente ele via. Taticamente ele é o melhor. Melhor. Pior treinador que você teve. Ah, pior tem um monte. Não dá nem pra ver. Eu vou ver aqui até amanhã, cara. Tem uma lista grande, né? Tem uma lista grande. Eu já deixei eles aí, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer aqui no Tamo Junto um quadro de comparações. Sim. A gente sempre fica na resenha e fica falando disso. Quem foi melhor nessa época e tal. Eu vou falar dois jogadores e se escolhe um. Eu falo na lata. Alex Cabeção ou Djalma? Perdoa, Alex Djalma. Ronaldo Romário? Ronaldo. Aí eu vou te perguntar uma boa. É seu amigo, mas você tem que esquecer a amizade. Eu tô perguntando tecnicamente. Não é parceiro da noite, não, tá? Marcão e Rogério Senna. Pô, você não colocou o Dida? Eu prefiro o Dida, pô. O Dida também. Foram três baita goleiros ali, né? Eu prefiro o Dida. Mas entre esses dois? Entre esses dois, eu vou de Marcão. Marcão? Ela é mais louca. Mais louca. Tá vendo? Você tá misturando. Você tá trazendo pro lado pessoal. Não. Não é pro lado pessoal, não. Acho que... São... Dois grandes goleiros. Dois grandes goleiros, claro. Meu Deus, assim, né? Poxa. Mas o Marcão... Porque você teve a felicidade de jogar junto com ele. E aquela Copa ali, ele se destacou muito. Ele foi muito bem. Você pôde ver de perto. O Marcão aproveitou a chance que ninguém achava que ia dar pra ele. E ele pegou pra caramba. Ele foi muito bem. Muito bem. Então, acho que o Marcão, pra mim... Como o Rogério pegou em 2005 pra caramba. Foi um maravilhoso dele. São duas pessoas que eu adoro, sabe? Mas é que ele tem que escolher um e tem que falar, né, cara? Amoroso ou Edmundo? Amoroso. Jogou o Mágico Edmundo? Cara, o cara ser artilheiro no Brasil, na Alemanha, na Itália... É muito difícil, né? É impressionante, né? É difícil pra caramba. Ele jogou bem em todos os lugares que ele passou. É impressionante, né? No Japão. É, não é pra qualquer um, cara. O Raimundo que me desculpa, mas eu vou de amoroso. Eu sou o Zico ou Maradona? Eu sou o Zico. Zico de carteirinha, né? De carteirinha. Quem viu o Zico, né? Difícil, né? Não, não. O Zico. Lógico. Também essa vai ser fácil pra você. Rivaldo ou Kaká? Rivaldo. No auge? No auge. Rivaldo, né? Paraíbeu era fominha pra caramba, era bom pra caramba. Ele metia a bola pra você ou não? Eu só ia no rebote dele, porque ele já dava pra caramba. Você já ia. Na hora que ele pegava a bola, você já ia pro rebote de goleiro. E pra finalizar, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Gaúcho. Você acha que o Neymar é gênio? Ele pode ser gênio. Mas pra ser gênio, a gente tem que se abdicar de muitas coisas. E você soube abdicar? Você foi um jogador que saiu, que fazia o que tinha que fazer, mas na hora do treino, na hora do jogo, você chegava lá e... Eu sabia meu limite. E você acha que o Neymar errou e às vezes não soube ali o limite dele em algum momento? Eu acho que todo um atleta, um atleta, tem que saber o limite dele. Por exemplo, de bater uma falta, de driblar, de chutar lá fora da área, você nunca viu ele chutando fora da área. Porque não era o teu forte. Não era o teu forte. Mas aí você otimizava o teu forte, que era o posicionamento. É o meu cabeceiro. Então a gente tem que saber no que a gente é bom, no que a gente não é bom e se aprimorar. Libertadores pelo Vasco ou Mundial pelo Corinthians? Se você tivesse que dizer qual foi o mais importante pra sua carreira? O Libertadores pelo Vasco. Você foi mais importante pro time também? O time eu fui eleito o melhor do ano. Sim. Mas você sabe, quando tá no vestiário, você sabe a importância que você tem pro time. No Corinthians você também era importante? Não, eu fui muito importante. Com a Libertadores pelo Vasco eu joguei muito futebol. Muito. Os caras me chamaram de melhor zagueiro na Libertadores era eu. O que eu corri no jogo lá em... Você corria muito, né? O que eu corri no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão foi uma coisa boa. Algum jogador da atualidade, depois que você parou, tinha as características próximas da sua? Qual o jogador que era mais próximo? Que podia... Talvez um Pedro do Fluminense? Algum jogador que tenha característica parecida? Não que seja tecnicamente igual. Que é difícil, mas... Mais diária. É difícil a gente falar dos outros, entendeu? Um jogador que eu gosto muito, assim, que eu dei uns conselhos pra ele lá no Madrid, é o Diego Costa. Muito bom jogador. Bem parecido com o teu estilo, né? Brigador. Então, eu dei uns conselhos pra ele ir pro segundo pau. Ele só fazia a corrida no primeiro? É. E aí você ficava lá no segundo pau e só empurrava. O Diego Costa. Você falou com ele isso? Falei com ele, depois disso daí a vida dele mudou. É mesmo? Aí chegou a trabalhar com ele? Não, é que eu trabalho. Eu fui levar o Miranda lá e fiquei 15 dias lá em... Eu até esqueci o nome da cidade. Estava tentando lembrar da cidade ontem. A gente ficou ali, né? É... E aí trocou uma ideia com ele? Fiquei trocando ideia com ele. Depois fiquei lá em Madrid com ele lá. Foi caro. Ele é humilde pra caramba. Gente boa. Gente feliz. Merece tudo que eu também. E assim, eu fico muito feliz. Porque ele mesmo já disse isso. Depois que ele me escutou, a vida dele mudou. Sim, mas isso é toque de posicionamento, né? Porque você foi muito conhecido pelo posicionamento do teu dentro da área. Você estava sempre no lugar certo ou na certa. Então vamos falar, ah, só faz gol fácil. Mas pô... E o que é gol difícil? Porque o difícil é fazer gol, né? E estava sempre livre. E aí o Diego Costa, você deu esse toque nele pra ele pro segundo pau e começou a fazer gol. E brigar menos. Você falou pra ele brigar menos, ficar menos nervoso. Ah, brigar é gostoso. Dentro de campo, né? Dentro de campo. Fora o almoço ele também. Eu não brigo com ninguém, cara. Não, mas ele briga dentro de campo, né? Então também brigar dentro de campo pra caralho. Acabou ali. Acabou. E aí, voltando um pouco pro que a gente estava falando de futebol, você teve... Qual foi o melhor time que você jogou? O Palmeiras de 96. Não foi a sua melhor fase, mas foi o melhor time. O melhor time. Ali eu aprendi muito com esses caras, quando eu tirei mais proveito da minha vida. Alguns jogadores assim que se destacavam? Poxa, era Rivaldo, Miller, Cafu, Djalminha. Rivaldo, Cafu, Djalminha. Na época da Amalatia, Viloso, Júnior, Marcos Assunção, Amaral, Galeano. Melhor até do que aquele time do Vasco, de 98. Eu acho melhor, mas se você botar pra jogar, pode ser que qualquer um ganha, né, cara? Os dois times eram muito fortes. E tinha jogadores que acabaram jogando dois. Eu joguei nos quatro. Sim. E existe alguma diferença de ter jogado no Flamengo e no Corinthians? Em relação à torcida, pressão? Cara, eu falo pra todo mundo. É assim, até que eu falo às vezes as pessoas... Ah, pra você falar, pô, isso é polêmico. É... A torcida do Flamengo, que eu estive agora no Peru, né? Na competida com o Meibol, onde eu fui homenageado, ela ficou 70 minutos calada. Diferente, né? A torcida do Corinthians, né? Ela canta o jogo inteiro. Ela canta o jogo inteiro. Ela vai te matar depois do jogo. Sim, mas durante o jogo incentiva. Durante o jogo incentiva. Eu acho que o Flamengo tem que fazer isso, cara, sabe? Incentivar a equipe... Depois critica, né? Depois critica. Então, como a gente jogou no final do Mundial contra o Vasco, a gente tava acabado fisicamente. E a torcida do Corinthians escalou a torcida do Vasco com 15 mil corintianos. E você dentro de campo lá, você sente isso? Sente. Jogador sente. Tá cansado, tá? Mas a torcida não para de... Melhor torcida que seja a Corinthians. E você pode falar. Passou pelo São Paulo, Palmeiras, Santos... Não é igual do Corinthians. Eu falo. Eu sou um cara que... Melhor torcida do Corinthians. Eu sou muito autêntico. Sabe assim? Não espero que as pessoas devem para o lado bom da vida, não é para uma verdade. Claro, claro. O que eu, como jogador, vivenciei dentro de um campo de futebol, que a melhor torcida que eu tive na minha vida foi do São Paulo e do Corinthians. Porque era... Cantar um jogo inteiro. Ah, um jogo inteiro. É uma coisa de outro mundo. Isso aí. Esse é o Luizão. Vamos finalizar o programa. Pelo menos as perguntas aqui, porque ainda tem a sinuca. Bora. Eu vou falar uma palavra e aí você fala o que vier à sua cabeça de primeira. Bora. Tá bom? Roco e Yasmin. Minha vida. Minha vida. Corinthians. Paixão. Wanderlei Luxemburgo. Bom treinador. Tite. Tite. Político. Luiz Felipe Scolari. Paizão. Vampeta. Meu irmão. Flamengo. Nação. Amoroso. Esse é irmão. Mais do que irmão. Mais do que irmão. Djalma. Djalma. Meu compadre. Guarani. Guarani. Agradeço todos os dias por ter me proporcionado, por ter começado a minha carreira. concluir com o Guarani. Dá vontade às vezes de voltar e tentar ajudar de alguma forma e voltar a ver o Guarani lá em cima? Poxa, dá vontade de dar, mas a gente hoje envolve muitas coisas que fogem da gente. Sim, sim. Ajudar às vezes de uma maneira de fazer um jogo festivo. Sempre quando eu posso, eu vou. Agora, domingo passado teve, eu não pude, porque eu tive que ser confirmado já em uma cidade chamada Ayumas, Ayumas, perto do dente. Eu não tenho um ano retrasado e fui. Sempre que eu posso fazer alguma coisa pelo Guarani, eu faço com o maior prazer do mundo, o maior coração meu. E hoje o Luizão está trabalhando como agente, jogador, tem alguns outros negócios, está com um canal no YouTube. Cara, eu falo assim que eu tenho um canal no YouTube agora com a Yara, né? Bem posicionado. Bem posicionado, tenho uns convites para eu descrever também. E... Bom, para o Guarani está convidado, olha o que você quiser. O Dodô mora aqui no prédio. O Dodô mora aqui, mora no Filipão. Bom, eu tenho meus negócios, loteamento no interior, tenho minha escola em Senador Preto, trabalho com jogadores de futebol, com o Deco, com alguns jogadores. O Deco seguiu a carreira dele e eu meio que dei uma parada com a minha separação, que foi meio conturbada. Cara, eu, como muita gente sabe do relacionamento que eu tenho com os clubes, eles me procuram para eu poder chegar ao clube. Às vezes é o clube. É, às vezes eu intermediaria. Então outro dia intermediaria tem energia. Dá para intermediar o negócio, né? É. Patrocínio. Você procura trabalhar, né cara? Fazer os eventos, né? Beleza. Vamos jogar uma sinuca? Bora, bora. Por dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL